Vamos falando que a Associação de Carros Antigos aqui de Três Lagoas, gente, vai destinar os alimentos que foram arrecadados durante o encontro de carros antigos para as entidades, para as famílias carentes aqui de Três Lagoas. Você se recorda que aconteceu o evento de carros antigos aqui na nossa cidade e eles arrecadaram alimentos e vão distribuir para quem precisa. Durante a sessão desta terça-feira da Câmara Municipal, os integrantes da Associação de Carros Antigos de Três Lagoas estiveram presentes para agradecer à Câmara de Vereadores pelo apoio na realização do décimo encontro de carros antigos realizado neste mês no Balneário Municipal. Os integrantes entregaram uma placa para o presidente da Câmara, Cassiano Maia, em agradecimento ao projeto aprovado, destinando recursos para ajudar na realização do evento. O vice-presidente da Associação, Antônio Sávio, falou deste apoio do Legislativo. Sim, que foi muito importante para a realização porque é um custo alto, então a gente tendo esse aporte da Câmara Municipal sempre ajuda para fazer o evento. A avaliação que vocês fazem do evento? Para a gente que é um amante do carro antigo, a gente sempre acha que o evento foi perfeito. A gente anota algumas coisas para a gente tentar melhorar, mas eu acho que foi bem legal. E inclusive vocês vão estar ajudando entidades de Três Lagoas com material arrecadado? Sim, é para as entidades, para as famílias carentes também, tem um pessoal que apoia os ex-drogados. Então a gente já está fazendo uma avaliação para onde a gente vai divulgar, vai entregar essas cestas básicas. Inclusive a gente ainda está recebendo alimento. Se alguém quiser doar também, a gente recebe os alimentos. E receberam quanto de alimento? Foi numa faixa de 300 a 400 quilos de alimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.